Salut, aqui é a Dai. Se você ainda não deixou seu like aqui nesse vídeo, já para aí e já comece deixando seu like aqui nesse vídeo. Hoje eu vou te ensinar como a gente diz, né, como se diz, eu vou comprar pão em francês. Vamos lá então aprender essa frase? Je vais acheter du pain. Vamos um pouquinho mais devagar para você repetindo aí do outro lado. Esse du é du, né, então é o du, é o u com biquinho, du pain. Je vais acheter du pain. Esse é o vídeo de hoje, não esquece, eu conto com o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de marcar alguém aqui nos comentários também para aprender francês com você. Um gros bisou e à bientôt! Tchau, tchau!